Ou são edições muito premium, em que as pessoas compram porque não há outra forma de ver aquele conteúdo e porque as pessoas que querem aquele conteúdo é uma coisa muito nicho e compram aquelas revistas de viagens ou as revistas de moda, o que quer que seja, e continuam a comprar, eu acho que o papel está completamente condenado. Este projeto que eu tive do The Car Lounge, no segmento em que se insere, os automóveis, e eu falo por mim também dentro daquilo que é o universo de clientes que eu tive do meu lado profissional durante muitos, muitos anos, as pessoas estão cada vez mais sofisticadas e, portanto, as pessoas cada vez mais sofisticadas procuram também modernizar-se e acompanhar as novas tecnologias. Quando eu tinha discussões amplas com as marcas, dizendo-lhes, pá, eu tenho aqui um vídeo que eu produzi sobre aquele carro e que nas primeiras 24 horas teve 5 mil visualizações. Vão perguntar às revistas ou aos canais digitais onde vocês também emprestaram estes carros se eles conseguem medir quantas pessoas é que viram numa revista o artigo do vosso carro. Uma revista que se calhar se vendesse os mesmos 2 ou 3 mil exemplares, que não são comparáveis com 2 ou 3 mil visualizações, que são daquele carro, em que eu podia dizer-lhes, olha, foi da Suíça, foi da Bélgica, foi de Portugal, foi de Macau, foi num telefone, foi num tablet, foi não sei o quê, e, portanto, as métricas e a forma de medir este tipo de visualização e de exposição da marca, porque, no fundo, aquilo que a marca quer é isto, é exposição. De que é que me adianta entregar um produto que eu reconheço qualidades a um meio que eu depois não tenho forma de medir o resultado final e o resultado prático disso? Eu achava uma injustiça tremenda e, ao mesmo tempo, não me deixava de dar um certo jeito. Cada vez que eu não era convidado para as apresentações internacionais dos modelos, os poucos jornalistas, cada vez menos jornalistas portugueses que iam daqui para toda a Europa ou para todo o mundo assistir ao lançamento de um novo automóvel, eles iam por ir, porque, efetivamente, e até para quem faz vídeo como eu, o ir naquele momento e agora, produz agora o conteúdo, para mim é dificílimo. Eu preferia muito mais depois ter acesso ao produto, 4 dias, 5 dias, ter tempo de analisar, gravar, não sei o quê. Para quem escreve, é ótimo. Vai, daqui eu vou para a Suíça, agora vamos à apresentação do novo Defender, vamos ali esquiar um bocadinho, ver o carro, comes e bebes, tatatá, tiro umas notas e depois escrevo o artigo em Portugal, o fotografado lá, a morrer de gelado frio, a tirar umas fotos e acabou. Para o gajo que faz vídeo, ou faz o vídeo lá, ou não tem produto para vender cá, não é? E, portanto, é extremamente difícil. Eu lembro de ir uma apresentação internacional do novo Fiat Panda Cross, em Itália, e eu era um maluco que fazia vídeo. E levei um gajo atrás de mim com uma câmera daquelas, desgraçado, pá, estavam 32 graus e, tipo, andou a correr a pista de off-road toda connosco para trás e para a frente para eu gravar o Pedro Baixos que ia dentro do carro. O resultado, o que é que foi? É só o vídeo mais visto no mundo do Fiat Panda Cross. É o meu vídeo, de um Tuga. É o meu vídeo, porque, efetivamente, o vídeo que foi produzido, o único era o meu. E, portanto, estas coisas têm o seu lado gratificante e isto devia ser mais do que demonstrativo para as marcas do género. Isto tem um tamanho completamente diferente, tem uma projeção completamente diferente. Mas não, continuam-se a apostar no Quintinho, no Almefadinha, sempre fizemos assim, e é muito triste. Vem? 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 E aí